Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais A audiência também, Paulo e o Louco, esse cara hoje bate recorde na internet fazendo anti-RP Você conhece o RP, Bola? Relação pública? O que é RP? Não, o RP seria o seguinte, sabe o GTA, aquele jogo? Sei, Gran Turismo Pra mim é Gran Turismo Não é Gran Turismo O que é GTA? Gran Turismo é Grand... É que é Grand Theft, sei lá, é o GTA Grand Theft Auto Isso, Grand Theft Auto Ah, que mata as pessoas aqui Só que existe um RP RP, ele é um roleplay que é um modo onde as pessoas têm a vida real Como se fosse um second life Sim Então as pessoas vão pra cidade e cada um interpreta um personagem Isso é um mega sucesso Tem aquela cidade alta, tem várias cidades O que mais? A sua cidade, por exemplo Tem a minha, Brazuca Brazuca Criativo pra caralho Você que criou essas... Muito Puta pra caralho Você que criou Brazuca É, eu e o Luciano Eu não faço nada, na verdade Eu só entro com o nome e botei pra tabaiar Entendi Entendeu? E joga É, joga pra ele lá, esse vídeo Entendi Então a cidade do GTA E você vai criando essa desgraça Então você vira médico, motorista, taxista, lixeiro Cada um um personagem Ele vai lá e a cidade tem regras, como um leite Sim, sim, sim Cada cidade tem a sua lei Ele vai lá e quebra todas Ele é um marginal do RP Entendi Resumindo Você vai entrevistar um cara que joga joguinho Joga joguinho Boa, boa Mas é o cara da Rota que comprou uma Porsche, por exemplo, fazendo isso, bola Que merda, né? Coisa ruim jogar joguinho Você viu, tá com o mundo tá hoje Que ruim jogar joguinho Jogar joguinho é muito ruim, o cara comprou uma Porsche É Detalhe, na Fazenda Então ele comprou uma Porsche Na terra Na terra Nossa, é Cada um gasta o dinheiro onde quer, gente Olha, se tem roda é pra rodar, não é? Eu também acho Eu sou da tua opinião Bom, Paulinho Uma satisfação muito grande Obrigado Saiba que você é o maior ídolo hoje do meu filho e dos amigos dele Você é um cara muito presente dentro da minha casa Seus vídeos no YouTube Quantos Olha os views do cara Fala aí, Paulinho View, você fala É A sua audiência hoje No YouTube Ah Todo Eu posto vídeo todo dia, praticamente Agora, ultimamente, eu tô dando as peidadas aí Mas Não devo postar Tomar devagar É, tomar devagar Porque Agora tem muita live Muita coisa Mas ainda uns 20, 25 vídeos por mês Eu boto lá Tá Pega em média aí de Isso que você tá devagar É Isso que eu tô devagar Entendi Tem que você ver Quando eu tô avoroçado É 35 vídeos no mês Aí fudeu Tá avoroçado Ele tá avoroçado Fica desse tamanho Vermelho Tanto gravar Pela Mais um Em média aí de uns 800 mil views Por vídeo Tá pouquinho Tá pouquinho É Um milhão Então, aí os que vai bão Dá um milhão Um milhão e pouquinho Aí tem uns que vai um milhão um pouco Aí de repente Tipo, eu já tinha meu canal Já tinha lá meus inscritos dos trotes Só que eu não ganhava merda nenhuma Que desmonetizava tudo Eu punha um trote por mês Um trote a cada dois meses Então, tipo assim Eu tinha tudo Mas ao mesmo tempo Não dava pra ganhar nada Entendeu? Você não fazia direitinho Não tinha frequência E não tinha monetização E como é que foi se despertar, Paulinho? Aí Me falaram desse RP Né? Esse RP Aí eu olhei O que que era o RP? Era Basicamente um jogo Que todo mundo finge Leva a sério o jogo mesmo Por exemplo Se você quiser ser um médico no jogo Você vai interpretar o médico Até o E você acaba entrando no jogo Às vezes de princípio Assim parece meio bizarro Você já jogou também, né, Carioca? Bastante Eu já Inclusive o padre mandou um abraço pra você Que você lançou o nome dele lá O padre e o índio O padre e o índio É, eles mandaram um abraço pra você Manda um abraço pra eles E aí Você acaba entrando muito no jogo mesmo Entra no espírito É E aí eu olhei aquilo Eu falei Que coisa bizarro Nada a ver Não sou eu, né Que coisa de maluco Aí eu falei Já que eu faço trote E se eu pegar as piadas do trote Junto com um jogo Que o povo finge ser a vida real Caralho Seria tipo uma pegadinha da vida real Sim Já que o jogo Por mais bizarro que pareça Ele parece a vida real Você entra lá Vai ter o policial Vai ter o médio Vai ter tudo na cidade E os caras vão se comportar Como aquilo mesmo E os caboclo ficam bravos mesmo Se você, sei lá Desrespeitar alguma coisa Se você avacalhar o negócio É, fala Ó, você tá desrespeitando a Copom Você tá sendo preso Por um artigo e tal Aí chega advogado Caralho É uma maluquice É muito louco É muito louco Tem pessoas que vivem na neurose Sim De viver mais no personagem Do que na vida real Só que com um leque desse Você imagina um tanto de história Que dá pra você criar com isso, né Porra pra caralho Entendeu? Pra caralho Pego um ônibus Boto 30 pessoas no ônibus Faço uma manifestação Caralho, velho É E tipo, a galera sabe Que eu faço merda Então a galera abraça Porque eu dou ideia, sabe Ontem mesmo eu tava fazendo live Eu fiz uma manifestação Com a polícia Enchi, lotei Eu tranquei Toda a delegacia com gente A polícia vem com um batalhão de choque É uma loucura É uma loucura É muito legal, né Qual o Cidade? Você é na Brazuca? Isso foi na Cidade Alta Que é as lives, né Na Cidade Alta você fez isso? Fiz Fiz ontem isso É? Fiz ontem A Cidade Alta não é uma cidade tua Então, a Cidade Alta Já é uma cidade mais séria, sabe É uma cidade que entra mais o pessoal que é criador de conteúdo Ou se você for um jogador normal Você vai demorar ali alguns meses pra você entrar Mas deixa eu entender uma coisa pra mim Tipo assim, se a turma quiser Eles não deixam você entrar ou não existe isso? Ó, o C, como você trabalha com mídia e vai fazer isso Você consegue entrar Tá Mas se você não mexer com isso Você vai ter que entrar numa cidade Mais basiquinha De teste E vai jogar lá dois meses, três meses, quatro meses Até você poder Então é um acesso assim muito restrito Que pra você chegar lá O pessoal vai levar muito a sério mesmo Esse eu levo pro ponto de live Agora pros vídeos Que é o outro, né Os vídeos Aí os vídeos carancam tudo, sabe Ó, chegou a aguinha aí Pra nós aí, pô Pra nós Ó, tem água aí? Joga a água no meu peito Aí O... As duas estão com gás? Ah Vai com gásinho mesmo? Não, é gás mesmo Então tá certo Bora E aí Eu vi isso como uma forma de criar um conteúdo em cima disso Sabe, falei? Tá, entendi Se o pessoal leva isso tão a sério O pessoal deve ficar brabo também Com certeza Né? Com certeza Só que eu quebrava as regras tudo E o jogo você vai banido muito rápido, sabe? Então pegava o carro, atropelava É, o pessoal tava lá fazendo show na praça Eu vinha, atropelava todo mundo Entendeu? Acabava Não, eu fazia tudo errado mesmo Então a galera Tem um público que acompanha o pessoal mais sério Tem uma galera que me odeia Mas foda-se Eu fazia, peguei pra meter o louco mesmo Cara, presta atenção O cara é fã do maluco Fazendo um... Que zoneia o... Não, não, não Não, não é isso não Isso é maravilhoso Tem pessoas que são fãs de pessoas Que interpretam personagens dentro do jogo Entendeu? Entendi Não, sim, imagina O cara vê a live pra ver o médico O padre, o... Entendi E ele vai lá e asucrina aí E arregaça a pô toda Olha toda a tapa na cara Mas aí o povo deve ter gente que te odeia, né? Não, e tem gente que é chato pra caralho Imagina E, assim Do jeito que a turma leva a sério isso, pô E tem gente que espelha o que ele é no personagem Às vezes a pessoa nem tem um personagem O cara é chato, ele entra no jogo e fica enchendo o saco É, vai se fuder, não sei o que Fica enchendo o saco Eu pego e já chucho a faca nele Já mato Eu não tenho ideia não Eu tropelo Taco no posto Aí eu ia fazendo essas merda aí E aí eu vi que... Voltando lá na pergunta Eu vou perder de novo Nunca chega na pergunta Eu vi que dava pra criar um azuleiro em cima disso Falei, vou lançar um vídeo disso Aí lancei um Achei legal Passou ali uma semana Lancei outro Falei, ó Me olhei, né? De um vídeo a cada dois e meios Um vídeo por semana, né? Tá ótimo E aí eu tava na academia um dia Quando foi ver, caiu um saldo no banco Porque eu não iava isso Aí eu olhei, cara Falei, caiu um dinheiro legal, sabe? De onde tá vindo, cara? Caiu acho que... Eu não ganhava nada Caiu acho que 3 mil, 4 mil Aí eu falei, que isso? Puta merda Eu falei, caralho Que loucura é essa? Né? Que eu já tinha lançado nessa... Eu tinha lançado tipo 3 vídeos nesse mês Né? Mas aí a monetização varia, né? Já o povo faz umas contas loucas Aí o cara tá ganhando isso O povo é meio louco, né? Aí nessa época também O CPM era bem maior pra mim Nesse canal Aí o que que acontece? Eu vi isso e falei Rapaz do céu E trabalhando na banca Com aquela canseira do caralho Pra não ganhar bosta nenhum É, eu falei, rapaz Eu vou ter que mostrar um serviço aqui Que eu não vou trabalhar nessa banca, não Então... Não quero É igual a mesma analogia do começo Eu crio um videogame pra jogar Não era pra ganhar dinheiro Né? E você deu um dinheiro Só que eu falei Eu preciso do dinheiro Agora eu sou velho Eu tenho 17 anos Você é um senhor Agora o meu pai vai... Não, mas pro meu pai eu falo Ó, ou você vai Você vai trabalhar na banca Ou você para com esses videogames aí, caralho Né? Você vai precisar mostrar dinheiro Verdade Aí eu ganhei esse dinheiro Falei, rapaz Acho que eu vou sair da banca agora E vou só ganhar dinheiro no videogame, caralho Aí peguei Lancei mais um tanto no outro mês Aí melhorou a mão um pouco Aí eu já falei Ó, eu não vou trabalhar na banca mais não Que isso aqui tá dando certo O teu pai falou o que pra você? Não, aí ele gostou Falou, ó, tá legal, né? Ganhou um dinheiro Dinheiro? Dinheiro, tudo certo É, outro dinheiro Acabou O pamonha fica ligeiro O pamonha já fica excitado já Já fica excitado O pamonha é fodido Aí... Né? Acabou que começou essa brigaiada lá De ficar na banca Não sei o que Falei, não, agora eu tô gravando Aí eu tava gravando mesmo Sabe, comecei a gravar Dia sim, dia não Eu gravava de tal Aí eu peguei firme mesmo Até que... Aí foi indo, indo, indo Deu bom demais Aí eu comecei a... Criar frequência demais Eu comecei a pegar mais manha pra zoar Pra fazer os treinos E foi indo Aí chegou onde tá agora Agora eu tô aqui um ano e pouco Já postando vídeo todo dia Live Né? O povo acha que... Eu falei aqui que... Postei por causa que eu precisava mostrar serviço Mas eu gosto de gravar Só que nesse tempo aí Eu precisava dar um jeito, sabe? Aí eu comecei a lançar Regaçou É, só que hoje já é uma coisa que já... O que era por semana virou diário Diário Sim, é Com live ainda Fora com live É Todo dia E a banca? A banca agora rendou Tá rendada, é É, não tinha quem... Então a mãe não consegue Você não vai É, então eu falei Ah não, tá... Chega de trabalhar igual louco também, né? Não, imagina Pô é, chega, é Chega Faz de nada trabalhando Só vou ouvir Você veio direto hoje pra cá Você veio virado pra cá, né? Sim, virado Chega, então chega Virado Você trabalhou até que horas, onde você falou? Das nove das noites às sete da manhã Seis, sete da manhã Fazendo a live Live, dois vídeos e capa de vídeo E já vim voado Eu queria ter meus 20 anos de volta É, mas a sensação é boa De você conseguir cumprir